Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária que a SICA Internacional transmite às quartas-feiras de 15 em 15 dias neste horário. Como resumo das peças que temos hoje para si, temos uma entrevista com Dom Senra Coelho, o Bispo Auxiliar de Braga. Ainda lhe vamos falar sobre o Grande Arreal do Sport New York Benfica, o último deste verão. Falamos ainda sobre o piquenique do Sport Club Português, que teve lugar na Quinta do Cruz, em Farmingdale. E o Festival de Ranchos, que teve lugar na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Elisabeth. Ainda sobre os fogos de Portugal, na grande festa que teve lugar no Pisco de Elisabeth, já a seguir. Ora cá estamos para ir falar sobre o último arreal de verão do Sport New York e Benfica. Reuniu várias centenas de pessoas com o folclore, petiscos, animação, muito convívio e muita alegria, como é a panágio da gente encarnada. Os arreiajos de fim de verão do Sport New York e Benfica são sempre concorridos e animados. Quem acabou de chegar de férias mata saudades do tempo passado em Portugal, e quem não foi de férias aproveita a alegria e os petiscos que se servem por cá. O último arreal de verão do Benfica decorreu com o sucesso de outros no passado. Como diz o seu presidente, as festas encarnadas são sempre grandes festas e o exemplo deste ano foi dado. Houve folclore, muita alegria e animação. Estes arreiajos de Benfica já são tradicionais. Este está cheio, é como todos, não é? É, normalmente temos... Se formos a ver, é sempre as mesmas caras que aparecem aqui, o pessoal gosta e vem todos os anos que estão a contribuir para que o nosso clube cresça. Mas vocês não têm só este festival, têm um que é espetacular e que já estão a fazer várias vezes por ano, que é o do Maristo. É, esse já tem tradição e é um festival que ainda hoje estive aqui, o pessoal de Salto River, que me vieram perguntar quando é que a gente tinha o Festival Maristo. Mas estas festas, as pessoas aproveitam o tempo de férias de Portugal e vêm continuar nos arreiais, portanto, vêm aqui calhar, o que significa que é uma família, não é? É, normalmente tentamos manter sempre a mesma tradição de família, se formos a ver, são sempre os mesmos a trabalhar, mas tentamos manter o ambiente familiar aqui no clube, com que as pessoas se sintam bem e que voltem cá outra vez. Agora é tempo de começar a pensar noutras iniciativas dentro de portas e não são poucas. Para já vem o aniversário com a presença do Adinho Internacional do Benfica Tony e depois os festivais de marisco e outras festas que já são tradição. O Bispo Auxiliar de Braga esteve em Newark, tivemos a ocasião de conversar com o Bispo e naturalmente que os pontos de vista deste parlado são pontos de vista muito modernos na Igreja Católica, mas são também as palavras que ele segue do Papa Francisco. Vamos à entrevista. Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, esteve em Newark para participar nas festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Homem de palavra fácil, Dom Francisco é fiel seguidor das orientações do Papa Francisco e tem uma visão muito realista e atual da situação da Igreja Católica. Dom Francisco, o que é que o traz àqueles Estados Unidos uma vez mais? A alegria de compartilhar com os portugueses esta festa cheia de sentido e de significado que é a Senhora da Boa Viagem. Durante muitos anos, desde 1990, eu vim aqui aos Estados Unidos trabalhar numa ação de formação cristã de um movimento muito conhecido chamado Movimento dos Crucilhos de Cristandade. Eu penso, se não me engano, que esta viagem é a número 33 aos Estados Unidos. O senhor foi também, estudou em Phoenix, creio eu, tem um doutoramento em História. Portanto, eu fiz a minha formação básica e essencial em Roma, na Universidade Gregoriana, em História da Igreja, e depois, através dos métodos de relação entre as universidades e, ao mesmo tempo, de acompanhamento à distância, eu acabei por fazer o doutoramento em História Universal, não em História da Igreja, na Phoenix International University. Como é que foi a sua experiência? De grande riqueza, de grande riqueza, embora também, como direi, de muito trabalho e de algum susto, porque a nossa formação europeia é uma formação eminentemente em arquivo, biblioteca, e o impacto, digamos assim, da dimensão psicológica não é tão estudada. E eu escolhi a área de biografia. E tinha que trabalhar um autor, que foi professor da Universidade de Coimbra, e arcebispo de Évora, a diocese onde eu fui padre durante 28 anos, D. Augusto Eduardo Nunes, um alentejano mesmo, a sua família de Elvas, ele cresceu em Porto Alegre. Estamos a falar numa figura que nasce em 1849 e morre em 1920. E a preparação que a história da Igreja me dava, me deu, com uma profundidade muito grande e de muito nível, na Pontifícia Universidade Gorgoriana de Roma, que é a melhor universidade pontifícia da Igreja, normalmente é assim dito quem sou eu como aluno para dizer, não é? Mas também penso assim. Era extremamente positivista, ou seja, comprovar cada passo, comprovar cada afirmação com um documento que lhe dá, de facto, razão de ser afirmado esse dado histórico. Mas havia uma outra dimensão muito importante, que é a pessoa, e eu refiro-me aqui à dimensão psicológica. D. Augusto Eduardo Nunes era um menino órfão de pai, perdeu o seu pai, de uma família pobre, foi um tio sacerdote de Lisboa que o mandou ir de Porto Alegre, do interior, do Alto Alentejo, para Lisboa, estudou no seminário de Santarém e depois de formado e ordenado padre foi então para a Universidade de Coimbra. E este homem, na Universidade de Coimbra, tem um impacto muito grande porque faz uma tese de doutoramento sobre a questão social, temas como direito ao horário, direito à amamentação dos filhos, a questão de ter um dia livre de trabalho, aquilo que foi posteriormente a Rerum Novarum de Leão XIII. Portanto, esta tese de doutoramento de D. Augusto Eduardo Nunes aparece em 1880 e é publicada em 1881. Herrero Novarum apenas em 1892, bastantes anos depois. Aquilo que foi a primeira tomada de posição da Igreja face à Revolução Industrial, à problemática do operário, a dinâmica envolvente toda do socialismo utópico de Proudhon, São Simão, e uma outra questão, o marxismo nascente, que fez de Leão XIII um protagonista até a vez da Rerum Novarum, tinha sido tratado em Portugal 11 anos antes, por um jovem alentejano do interior do Alto Alentejo, de tal modo que Leão XIII pediu ao anúncio apostólico que lhe encontrasse essa tese de doutoramento de Coimbra e lhe enviassem para Roma. E como concurso à cátedra, ele, perante a questão da pobreza do mundo operário, que não acontecia em Portugal, Portugal não tinha Revolução Industrial quase nenhuma. Uma pequenina indústria a nascer na Covilhã, na Marinha Grande, ali à volta do Porto, na Lixa, etc. Mas em 1880 a Revolução Industrial tinha o nosso país totalmente rural, totalmente interior, naquilo que nós entendemos por interioridade, povo, enfim, sem escolaridade, etc. Mas o porquê deste homem fazer, como tese depois de concurso à cátedra, a questão socialismo e catolicismo? Ele compara a resposta que os socialistas dão, portanto São Simão por dom socialistas utópicos e depois Marx já com a questão da luta de classes, e o que a Igreja oferece como caminho de reconciliação social, como estrada de diálogo? A pergunta é, porquê é que este homem tem esta preocupação? Porquê é que este jovem tem esta, entre aspas, obsessão? Então aí entra a questão psicológica, para a qual eu não estava preparado, e Sheffar, que foi o diretor da minha tese de doutoramento, me obrigou a aterrar. Porquê é que este homem era uma pessoa? Porquê é que este homem se interessar, efetivamente, por uma questão social? Ir ler bibliografia francesa? Dedicar-se a um tema que está para chegar a Portugal, mas está a chegar muito lentamente, praticamente a um Portugal rural, ainda não dizia respeito. Um homem prematuro numa temática, no contexto nacional, e aí foi, de facto, a grande proposta e obrigação de trabalho para mim de entrar na personalidade psicológica de Augusto Eduardo Nunes. Foi um contributo grande que me obrigou aqui, a Universidade Internacional de Fénix, a dar. O senhor, o Dom Francisco, quando foi ordenado o bispo, escolheu um lema. Qual é esse lema? Que ele cresça e eu diminua. O que é que isso significa, concretamente? Que cresça Deus e a palavra Dele... Exatamente. E que eu diminua e seja apenas um servidor. É esse o objetivo. Os dois primeiros padres que o Papa Francisco nomeou em Portugal é a minha pessoa e o Dom José Traquina, do Patriarcado de Lisboa. Fomos os dois. O senhor Dom José, bispo auxiliar de Lisboa, e eu para Praga, vindo do Alentejo, portanto, de Évora para o Minho. E Francisco molda muito, provavelmente, não é? A nossa personalidade é de esperar. Uma das coisas que ele quer é, de facto, o pastor a cheirar a ovelha, mas não apenas ovelha que use perfume de Paris, não é? A ovelha que usa o perfume do suor e, muitas vezes, até das lágrimas do dia a dia, e que o pastor seja alguém que traz esse cheiro, porque está muito perto dessa ovelha. Francisco é um ar novo, é sempre novo, que chegou felizmente à Igreja Católica. Pensa que a Igreja vai mudar um pouco a forma como tem atuado no mundo, muitas vezes não pensando que os tempos são diferentes e que as pessoas pensam de forma diferente. Eu penso que Francisco é uma figura incontornável na história da Igreja. Já não é possível mais apagar Francisco. Francisco é uma figura que marcou com gestos muito proféticos, coisas muito simples como não ir viver para o Palácio Apostólico. Sabemos que é muito discutível, não é? Mas é um gesto muito forte, com um impacto muito grande. Ir comprar óculos e dizer que quer baratos. Exatamente. Pequenas coisas, pequenos promulgares. Mas isso revela, de facto, o projeto de uma Igreja serva, uma Igreja, quando eu digo serva, penso que todos os telespetadores me entendem, que esteja ao serviço. Daí o tal lema que há bocado falámos, que ele cresça e o diminua, que ele cresça no coração das pessoas, que ele cresça na consciência que cada um tem de ser filho de Deus, de ser pessoa amada, de ser pessoa que sabe o seu valor quando olha para um crucifixo e percebe que tudo aquilo foi por ele, todo aquele sofrimento foi por ele. É importante continuar a rezar, Padre? Então não é. Penso que nunca como hoje é importante rezar. O vazio, a escuridão, a solidão, apoderam-se de tal maneira das pessoas, de mim, de nós todos, que nós perdemos o sentido da vida a certa altura. E rezar preenches. Preenches. A beleza de Deus, quando nós a encontramos na oração, que é o amor por nós, que é um amor de Pai. Ele ama-nos não porque nós somos bons, não porque nós somos santos. Ele ama-nos porque é Pai. E ama-nos como somos. E ama-nos mais nos momentos difíceis da nossa vida. Quando nos encontramos com essa beleza, nós levamos essa beleza connosco. Essa beleza vai em nós. E é essa beleza que preenche o nosso vazio e que dá um sentido profundo. A beleza da dádiva da nossa própria vida aos outros e da amizade, que atinge a sinceridade total quando se faz confiança. E é aí que o mundo se renova com corações novos. Francisco diz que os padres não devem já estar só nas sacristias, nem nas igrejas, que devem juntar-se às pessoas, ao povo. E eu tenho um exemplo desse há muitos anos atrás, com um grande amigo, que se chama António Rego. É um padre que foi muito importante. Quem não o conhece, António Rego. Muito importante nas nossas vidas, porque se juntava à juventude. Ele participava em ações. Hoje os padres estão cada vez mais próximos da juventude. E esse é um dos segredos para continuar a perpetuar a importância e o valor da Igreja Católica, não é? São as novas gerações. E ao mesmo tempo não podemos esconder que é também o desafio mais difícil. transmitir a fé às novas gerações. Não está a ser fácil. E sobretudo na Europa Ocidental, a Igreja não tem o sucesso desejado, incluindo no nosso Portugal. E medo no mundo islâmico. Sim. A problemática da transmissão da fé às novas gerações passa por um conjunto de questões. Uma das quais é a verdade da Igreja. O jovem não aceita demagogia. O jovem tem um sentido muito profundo da transparência que há de ter a verdade. E a Igreja tem que ser muito coerente, muito verdadeira. Sabemos que o anúncio da Igreja é muito exigente. É o anúncio da justiça, da paz, do amor. E esta coerência é uma coerência que pede tudo, não apenas uma parte da vida. Tem que ser 100% de dádiva. Esse é o primeiro obstáculo para nós conseguirmos transmitir o ideal cristão a um jovem. Porque ele exige tudo. E nós, muitas vezes, na nossa história, temos as debilidades conhecidas. Transmitir o ideal cristão. Nós temos alguns luso-americanos que foram muito recentemente ordenados padres. São luso-americanos. Numa crise de vocações que a Igreja tem, pensam que as comunidades podem dar mais fabricando, entre aspas. e transmitindo a mensagem aos jovens que podem continuar a servir deles e igrejas. Olhe, esse é um dos aspectos mais belos das comunidades luso-americanas. Que me toca muito o meu coração. Eu conheço alguns deles nestas muitas visitas que fui fazendo para fazer aqui os cursos de cristandade. Alguns deles fizeram também o curso de cristandade comigo. Quero os cumprimentar com muita estima, com muita amizade. E, de facto, esta vitalidade das paróquias portuguesas em gerar servidores, padres, pessoas dedicadas a tempo inteiro ao anúncio do Evangelho é algo de maravilhoso e espantoso. Eu lembro-me que o grande problema, aqui há uns 20 anos, quando comecei cá a vir, 25 anos, na década de 90, era como conseguir sacerdotes para as paróquias lusófonas, para os luso-descendentes, nomeadamente em New Jersey, que é uma zona onde estão milhares e milhares de luso-descendentes. Hoje nós começamos a perceber que a própria comunidade fez nascer de si esses sacerdotes. Foi inesperado, porque, como se lembram, veio para cá toda a contribuição de padres como o Monsenhor Antão, o Padre José Manuel, o Padre Mário, o Padre Pinho, o Padre Henrique Marques. Esses sacerdotes foram passando por aqui, vindos de Portugal. E agora, com surpresa, nós percebemos que não há falta de padres portugueses, porque temos muitos lusófonas descendentes, muitos, pronto, o número significativamente esperançoso que nos dá a noção de que as comunidades têm vida. Não haveria aqui padres de origem portuguesa se as comunidades não tivessem vida. Este é o grande teste. Lembrando o Padre António Bico, que foi um excelente exemplo, um grande exemplo de juventude. Podemos mesmo considerar, neste, seja permitido dizer, cacho de novos sacerdotes, o Padre Bico tem na memória a todos nós uma capacidade enorme de dialogar com os outros jovens, de ir para a rua, mesmo não portugueses, com o seu, enfim, rap, com a sua capacidade musical e bailarina, de fazer com eles festa no passeio da rua, de conviver com eles de uma maneira muito sacerdotal, ou seja, como dádiva gratuita. e queremos tê-lo hoje presente. Sem dúvida. Uma última questão. Dom Francisco, pensa que o mundo poliavança, como diz a pedra filosofal, será possível um dia os padres poderem casar? Essa questão não é uma questão difícil, digamos. É uma questão mesmo apenas de opção. Como se sabe... Mulheres de Aconos, vamos ter. Como se sabe, a Igreja Oriental, mesmo ligada à Roma, como a Igreja Copta, católica, a Igreja Melquita, católica, tem os sacerdotes de ambas as opções, os celibatários e os casados. É uma questão que eu penso que tem pertinência a esse diálogo. A falta de sacerdotes é muito grande na Europa. Nós temos muitas comunidades que não têm, de facto, acesso à Eucaristia. E um dia poderá ser colocada essa questão, até que ponto é justo que paróquias com milhares e milhares de pessoas... E todo o processo de evangelização. E todo o processo de evangelização. E, conclusivamente, exatamente a África, como colocam, até que ponto as comunidades não beneficiariam em ter um sacerdote, um presbítero ali presente, um homem casado. Eu penso que será por aí o diálogo, a ordenação de homens casados. A Igreja tem a experiência dos diáconos permanentes. E alguém irá aprender com Francisco, com certeza de luz. Sim, estou convencido que esse tema é um tema muito mais, digamos, acessível a uma reflexão e uma resolução do que propriamente, por exemplo, o sacerdócio feminino, que levanta questões históricas. Que será por aí uma porta porventura que se abra para resolver a problemática das comunidades que precisam de acompanhamento, nomeadamente da Eucaristia Dominical. Bom Francisco, foi um grande prazer falar consigo. Espero que nos voltamos a ver em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. No Farmo do Cruz teve lugar o piquenique do Sport Club Português com uma audiência record. Que é como quem diz presença de mais de 500 pessoas que tiveram assim a ocasião e a oportunidade de confraternizar num dia muito importante que é este piquenique, como já acontece há várias décadas. Mais de meio milhar de pessoas participaram no piquenique anual do Sport Club Português de Newark que decorreu no Cruz Farmo em Farmingdale. Com o tempo quente que se fez sentir, os presentes puderam usufruir de uma brisa fresca que percorriu o recinto e criou uma atmosfera muito agradável. Mas, com mais ou menos calor, as atividades desportivas e recreativas decorreram com muito boa participação. Também, diferente ao calor, esteve o pessoal de serviço na cozinha, de onde saíam iguarias muito apreciadas nestas ocasiões, como o frango de churrasco, as febras, as sardinhas e muito mais. O que é que se comeu mais a hoje aqui? Sardinhas, carne... Intercosto, frango, tivemos chouriça, arroz com feijão, tivemos, claro, hot dogs, hambúrgueres... Sobremesas, bolos... Fizeste a sobremesa toda, que eu sei, não é? Ah, claro, claro. Mas a sobremesa, o pessoal sempre quer uma coisa doce ao fim do jantar. Então, tivemos bolos, fruta, cortada, tivemos tudo. A animação do recinto esteve entregue ao Ouro Sound, que cumpriu bem a sua missão. Depois foi a vez da Túnel de Medicina do Porto iniciar a sua atuação, que estava a ser aguardada com muita expectativa. Os futuros médicos agradaram em pleno e mereceram os aplausos da assistência. Atenção do Porto Atenção do Porto Andava tão confinido Mal podia desfilar O ano estava perdido Dia já pôs a espreitar O país que deu-lhe na terra Então, filho, o teu escutou A posse não deu resposta Obrigado Obrigado Vocês são um prolongamento daquele ritual académico português que é as Tunas e tem esse ritual de visitar as comunidades saírem do país mostrando a vossa cultura e a vossa identidade. Esta viagem aos Estados Unidos tem sido agradável para vocês? Muito agradável Estamos a ser espetacularmente bem recebidos por todos os portugueses com quem temos contactado e mesmo todos os americanos mesmo pessoas que não tenham nascido em Portugal ou não tenham qualquer ligação mas têm recebido muito bem mas sem dúvida que as comunidades portuguesas são sem dúvida as pessoas que fazem a nossa viagem e que nos fazem vir aqui e ir a qualquer lado do mundo para as visitar Fazem isso com muito orgulho e com muita emoção porque afinal de contas é o Porto que está representado é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e as pessoas gostam de sentir isso cá nas comunidades e vocês dão o melhor que têm Sempre tem que ser temos que o fazer queremos trazer o melhor de Portugal às pessoas que têm saudades e que estão fora há tantos anos e portanto o nosso objetivo é sempre matar um bocadinho de saudades e pronto aproximarmos Portugal delas E vocês têm um CD não é verdade? O CD é uma recordação para as pessoas ao virem em casa ou no carro Claro, claro Nós este mês estamos aqui a promover o nosso novo CD que é um álbum chamado Cidade que é uma ódia da Cidade do Porto foi o CD que foi lançado este ano em Março na terceira edição do nosso festival que é o Noites de Ronda e nós viemos nesta direção também um bocado expandir horizontes para o nosso CD apresentá-lo além fronteiras É um CD que foi gravado com muitos elementos que estão aqui presentes por isso tem significado especial para nós estar aqui a apresentar as nossas músicas o nosso trabalho que nós gastámos tantas horas aqui do outro lado do Atlântico é sempre um prazer enorme Quantos elementos é que vocês são? Neste momento É o porta-voz da alegria do grupo Fala mais é o que brinca mais Neste momento nós somos 17 que fizemos esta viagem mas o grupo no total tem cerca de 130 elementos portanto mas isto funciona por gerações porque depende dos alunos que pertencem à faculdade que depois se juntam à tona e depois quando eles acabam o curso infelizmente partem mas ficam sempre um pouco no nosso coração e quando podem também sempre tocam connosco nem todos são do Porto nem todos são do Porto aliás no nosso grupo acho que eu sou o único que sou do Porto coisa que nós temos em comum é que estamos todos na faculdade de medicina da Universidade do Porto e depois a nossa faculdade tem alunos eles não são do Porto o Porto começa a ficar no coração de todos vocês afinal de contas exatamente eu percebi por causa disso é que esse sentimento tuna vai ficar para a vida é mesmo porque muita gente está afastada da casa nomeadamente o nosso colega está bem da madeira e vai por exemplo uma ou duas vezes ao ano e acaba por arranjar aqui na tuna e na faculdade uma segunda família é uma maneira de ajudar também passava os tempos um bocadinho mais difíceis quando estão sozinhos onde tem sempre aqui uma família para após acolher e para ajudar completamente inesquecíveis vocês são finalistas ou ainda nós dois vamos para o último ano agora para o sexto ano da faculdade provavelmente é a nossa última digressão assim de verão fora de Portugal e da Europa e por isso é para aproveitar e estamos a gostar ainda aproveitar muito mais porque é a nossa provavelmente a última digressão e é excelente com os elementos que são os futuros do Serviço Nacional de Saúde e naturalmente que eles estão embebidos neste espírito e trazer às comunidades o melhor que têm na sua faculdade com esta tuna fantástica com esta alegria e sobretudo com esta vontade de matar saudades e é isso que se pretende Seguiram-se as atividades recreativas como o puxar da corda à corrida de sacos e depois o sorteio das rifas com vários prémios entre os quais uma viagem a Portugal com a qual foi contemplada Fátima Valeira de Bridgewater Para o Presidente já costa tudo o decorrer da melhor maneira muita gente e bom ambiente Atingimos hoje um recorde Sim, estou super feliz é um evento que fazemos anualmente e tem de ano para ano cada vez mais pessoas e hoje estivemos aqui para cima de 500 pessoas para nós para o suporte português é um recorde estou muito feliz pela equipa toda pelo trabalho que fizeram e muito contente por todas estas pessoas que escolheram para estar aqui conosco hoje portanto estamos muito felizes o suporte português hoje está muito feliz desde que aconteçamos anos lá Sim, sim se fizesse a ver Luís nos anos 60 o suporte português organizava aqui no Cruz Farms o dia do português de New Jersey aqui se elegia a miss do dia de Portugal aqui neste local portanto há uma história muito gira entre o suporte português e este local portanto para nós já há muitos anos e faz parte da nossa história e é uma tradição e é para continuar queremos de ano para ano juntar aqui cada vez mais portugueses e este ano tivemos a sorte de conseguir ter aqui uma tuna de Portugal Uma tuna que dá alegria Sim, isto é Portugal e como eles mencionam agora eles trazem um pouquinho de Portugal até nós e eles sentem-se em Portugal e nós sentimos-nos em Portugal é bonito E é bom ter aqui os futuros médicos para que eles saibam como é que um clube português recebe bem as pessoas Sim, sim é bom para Portugal estes são os futuros doutores de Portugal e é bom se entenderem o que é uma comunidade portuguesa como vive em Portugal para que Portugal entenda que há portugueses aqui não é só 11 milhões somos 16 milhões O final do piquenique foi antecipado devido à chuva e que entretanto começou a cair mas sobrou a animação de uma cara de verão bem passada na companhia de familiares e amigos A organização Lusofonia e Movimento organizou uma grande festa de enganeação de fundos para os bombeiros voluntários em Portugal Chamou-lhe Fogos de Portugal e reuniu também bastante gente mas mais donativos que totalizaram cerca de 8 mil dólares que vão diretivos para quem precisa os bombeiros de Portugal é uma causa justa a que nos devemos todos associar Organizado pela Lusofonia e Movimento decorreu no salão do Clube Português de Elisabet a Festa Portugal em Chamas de apoio à Liga dos Bombeiros Portugueses O evento contou com a presença de vários dignitários de referir também a participação de vários artistas de comunidade que se associaram ao evento que foi um grande sucesso Lusofonia e Movimento o movimento já se tinha feito com muita gente comprou bolhetos e que obviamente não veio porque quis doar mas temos a gente boa suficiente para ajudar bombeiros que é a nossa missão Exatamente Neste momento o nosso evento Lusofonia e Movimento dedicou-se a Portugal É óbvio que nós não podemos trabalhar só para Portugal Nós temos que pensar nos nove países lusófonos onde a língua oficial é o português Concretamente neste momento foi para Portugal porque Luís Portugal neste momento do norte a sul está a arder E essa ajuda foi bem compreendida pelos portugueses vocês receberam muitos motivos também Luís neste momento temos 5 mil dólares mas sei que vamos ter mais Claro mas os 5 mil dólares significa que são 5 mil vontades que os portugueses têm de ajudar e o que significa que para eles em Portugal é de facto uma ajuda extra que é sempre bem-vinda e isso é muito importante e houve esses 5 mil desejos aqui mas com hipótese haver mais porque houve muita gente que pagou o seu bilhete e não esteve presente significa que as pessoas estão sensíveis àquilo que se passa no país Bastante sensíveis e eu durante estas 3 últimas semanas tenho falado com muita gente inclusivamente Luís muita gente que está a chegar de Portugal porque estiveram em férias e vieram completamente desanimados com aquilo que está a acontecer em Portugal neste momento Luís as pessoas não sabem a melhor forma para ajudar e por isso decidimos fazer este evento e estamos a contar com mais Estamos satisfeitos com o apoio dado o vosso apoio Sim, estamos satisfeitos Aliás Luís eu tenho que dizer a nível de cantores mais uma vez eu tenho que agradecer a nível dos cantores a nível de restaurantes a nível de dos voluntários que se prontificaram logo de imediato a ajudar este evento No final do evento foram anunciados valores não oficiais na ordem dos 8 mil dólares faltando ainda apurar algumas das receitas referentes e iniciativas da organização Depois de apurado o valor total o mesmo será entregue ao presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses Jaime Marta Soares que através do telefone se uniu a esta causa solidária A organização contou com vários apoios nomeadamente de Rodrigo Duarte empresário do Caseiro É Bom Eu estava em Portugal quando vi alguns fogos lá e realmente é uma catástrofe muito grande para nós todos imigrantes e estarmos a ver isso que está lá passando em Portugal é chocante mesmo é uma coisa que nós todos temos que apoiar Embora não haja muita gente aqui há muito desejo de ajudar e toda a gente ajudou Absolutamente foram vendidos 500 tiquetes e as pessoas compraram e não sequer vieram comer não sequer tiveram que é bom sinal e todos os restaurantes da comunidade portuguesa doaram a comida toda e foi bom foi muito bom a aderência foi espetacular Durante o evento a organização recebeu ainda um cheque de 2 mil dólares da Beneficência Algarvia que assim através de uma ação de grande mérito se uniu ao evento a festa contou com a participação de vários artistas a apresentação esteve a cargo de Carlos Ferreira E vamos para a agenda comunitária são os acontecimentos mais importantes que se vão realizar nas nossas comunidades nas próximas semanas Decorreu no Parque de Estacionamento da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e Elizabeth a 12ª edição do Festival de Ranchos organizado pelas organizações da Igreja Grupos de Juventude e Cavaleiros de Colombo O Festival encheu por completo o recinto da Igreja com a comunidade a associar-se ao evento Padre Nuno parece que os fiéis vieram todos às grandes festas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima aqui em Elizabeth é bom ver uma sala destas ao ar livre e ver que as pessoas são de facto aquele espírito de amizade de convívio que são como é normal das festas de verão é bonito eu estou aqui eu somente estou aqui em Elizabeth como padre há 3 anos até o meu 3º ano e esta é a maior enxete que eu vejo nesses últimos 3 anos o ano passado acho que foi nem menos gente mas acho que é derivado das chuvas chuvosos nesse dia hoje está muita gente eu não sei se é se é o churrasco ou se é o vinho mas acho que é mesmo o ambiente que está muito muito agradável e eles fizeram um bom trabalho a malta que está trabalhando aqui em Caçava eu acho que era um bom trabalho em divulgar este evento este ano como é a equipa desta igreja está a funcionar bem está em todos os aspectos em todos os aspectos a igreja comum está a trabalhar muito bem muito bem este ano as comissões são competentes trabalham bem sim sim a começar assim só pelos casamentos este ano temos 60 casamentos muito casamento temos entre 4 a 8 batismos todos os domingos quer dizer que estamos a crescer em todas as áreas mas este ano este ano o grupo de jovens também está muito grande está envolvido nesta festa está muito grande os cavaleiros de colombos também estão envolvidos a catcaise também está envolvida quer dizer que talvez seja por isso que tenha mesmo muita muita gente este ano e esperamos assim também uma casa cheia para amanhã também uma pergunta eu entrevistei muito recentemente o arcebispo de Braga Dom Francisco que me disse curiosamente que houve vários padres aqui na comunidade foram ordenados padres foram creio 2 ou 3 e significa que as comunidades têm uma importância muito grande também nessa ligação nas vocações e sobretudo neste interagir entre as comunidades e a própria igreja católica eu cheguei agora há uma semana de Portugal eu sou do norte sou milho sou do FAF e juntei-me com alguns sacerdotes de Braga jovens e em Braga é a Arca de Ocese é como a Arca de Ocese de Newark é muito grande tem as mesmas igrejas 300 e tal igrejas como tem aqui em Newark ou 250 desculpem eles vão ordenar zero este ano e nós aqui ordenamos acho que uns 12 e desses 12 os dois são portugueses são portugueses é isso que eu quero dizer graças a Deus mas nos últimos 10 anos ordenamos 7 portugueses que é fantástico não existiu nunca existiu nunca existiu porque os únicos que tinha sido ordenado aqui tinha sido o Monsenhor Antão há 55 anos o Padre Bico há uns 20 26, 27 e agora nestes últimos 10 anos então a grande importância mas dá a importância das comunidades étnicas tem, tem, tem e depois tem outra coisa é que todos eles se não nasceram em Portugal todos eles falam muito bem em português mesmo é bom para a igreja é bom para a igreja é bom para a igreja é, é parabéns pela festa muito obrigado muito obrigado eu quero dizer que eu não estava à espera de tanta gente assim ok que tenha ok Deus é tão grande que aqui se vê mesmo que quando se fala comunidade católica nós temos uma comunidade que não existe ok noutra parte ok como esta e vocês estão a ver hoje a comunidade os milhares de pessoas que temos aqui ok e portanto teve muita gente a ajudar sim eu tenho aqui a roda de umas 80 pessoas tenho aqui pelo menos 30 pessoas da minha família estamos aqui já a trabalhar quase há uma semana para que isto seja o êxito que está a ser e isto é o maior até agora é até o dia de hoje é o maior que nós já tivemos aqui para compreender estou muito orgulhoso ok toda a gente a minha família em geral porque temos trabalhado há uma semana ok com sucesso para termos verdadeiramente um sucesso por isto de pé é por isto de pé e para termos um sucesso desta maneira eu também queria agradecer já agora a todas as casas comerciais que nos têm ajudado incansavelmente nós temos pedido mas temos tido ajuda das casas comerciais no recinto dos festejos para além da excelente gastronomia os presentes poderão desfrutar de várias atividades organizadas pelo grupo de jovens que proporcionaram a todos os presentes um excelente fim de semana onde as tradições portuguesas estiveram no centro de todas as atenções tempo atitudes as tradições atitudes as tradições são pequenas as tradições aqui se e você vai E pronto, caros amigos, foi um prazer estar consigo de regresso à Ronda Comunitária. Voltamos dois e quinze dias neste horário na SIC Internacional para trazer até assim os temas mais interessantes, mais importantes ou mais atuais daquilo que se passou nas nossas comunidades nas últimas semanas. Entretanto, até lá. Fique bem e tenha uma boa semana. Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal.